Salve pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais este vídeo aqui no canal, eu vim trazer aqui para vocês como estar configurando e instalando aqui este joystick que é o Pro Wireless Controle, certo? Configurando ele para PC, para estar jogando tanto jogos para PC como os da Steam, como jogos da Gamebox Game Pass. Será que é possível? Neste vídeo aqui eu vou estar trazendo para vocês aqui como é que vai ficar o controle, beleza? Certo? Este controle aqui eu tenho ele porque devido a eu ter o Nintendo Switch, ele é um controle bem, a demanda dele é bem alta na procura para quem tem Nintendo Switch. E no início eu pensei que quando eu estava comprando ele, eu pensei que ele era um Pro Wireless Controller para Nintendo Switch. Só que não, ele é só apenas Pro Wireless Controller, certo? E isso na hora sim foi descobrindo com o tempo, né? Fui descobrindo com o tempo, ele tem a patente para rodar o Nintendo Switch, mas ele não é o Switch Pro Wireless Controller, né? Ele não é esse daí, certo? Bom, a diferença dele para o Switch, para o controle wireless, para o controle Switch, é porque no Switch, pelo que eu vi até agora, ele tem um botãozinho aqui do lado do conector USB dele, que você vai pressionar esse botãozinho e ele detecta a antena que está conectada no seu PC. E então, a partir dessa anteninha, ele vai piscando e tal, ele detecta o joystick e aí beleza, você usa normal. Mas esse controle não tem um botãozinho, né? Não tem um botãozinho e aí agora, como é que faz? E eu fiquei, fui procurando, procurei um monte na internet, não achava nada, não tinha ninguém fazendo guia, tutorial, para como fazer esse controle aqui, dá para funcionar no PC, eu fiquei, nossa, vou ter que fazer um vídeo, vou ter que precisar. Se eu conseguir fazer ele funcionar no PC, beleza, vou fazer um vídeozinho aqui, é esse vídeozinho que eu trouxe para vocês. Então, pois bem, só que eu consegui entender como funciona, porque eu acabei achando o manual dele, o manual dele não tem em português de Portugal, não tem em espanhol, não tem nada, é tudo em canji, meio misturado com inglês, mas eu acabei achando, né? E o manual ainda bem que era bem intuitivo, sobre o mapeamento das teclas e sobre usar. Então, beleza. Então, eu vou passar para vocês aqui o que eu consegui pegar de informação e que está configurando no PC. Primeiro de tudo, deixa eu desligar aqui, para ele desativar, pronto, desativou. Olha, ele até chamou uma função aqui do navegador. E vou vir aqui, eu vou desconectar ele. Está removendo ali. Beleza. Primeiro de tudo, existem duas funções, né? Ele funciona como uma extensão do teclado, como se fosse um controle remoto, né? Para uso multimídia e tudo, e navegação com o mouse sem nenhum problema. Se você manter a casinha pressionada e a tecla Y, até que as luzinhas comecem a piscar. Uma das luzinhas, pelo menos. Aqui o meu pisca uma luzinha, certo? E se você quiser joystick mesmo para jogo, é a casinha mais a tecla B, certo? Já bom, praticamente já disse toda a parte do vídeo, mas eu vou estar explicando aí coisas que acontecem, né? Dentro da gameplay com este controle aqui bonitinho para vocês. Bom, vem aqui no dispositivo Bluetooth. Vai aparecer aqui para adicionar o dispositivo e você manda adicionar o dispositivo. Ele vai ficar fazendo a busca. Não é que ele fizer a busca, aí você faz o esquema. Segura a casinha e a tecla B, até ele começar a piscar. Ele vai começar a piscar procurando identificar aí o drivezinho, a antenazinha Bluetooth, é claro. Vai demorar um pouquinho, é claro. Ele já achou ali a entrada. Eu vou estar conectando a entrada e beleza. Ele identificou o Gamepad e pronto. Está pronto para uso, certo? E ali no cantinho, já provavelmente ali, a Steam já identificou o controle aqui. E já me notificou aqui a identificação do controle, certo? Dependendo da versão do Windows 10 de vocês e tal. Isso aqui é no Windows 10, tá? Ele poderá estar mostrando o nome, né? Wireless Pro Controller, Pro Controller, Wireless Pro, sei lá. No meu apareceu o Gamepad. Beleza. Uma vez configurado, então agora a gente vamos testar, né? Vamos testar porque o que acontece. Devido a rodar nos jogos de Steam, uma coisa, né? Vamos lembrar aqui também que eu tenho aqui ativado aqui, ó. Fui em Steam, configuração e controle. Eu deixei desta forma aqui. Ativei essas versões aqui, certo? Não ativei recursos avançados do Xbox, porque não é joystick o Xbox. Então não tem precisão de estar ativando isso. Não quis, não quis. Bom, está desse jeito aqui. Se vocês quiserem imitar as configurações de detectar controle do meu Steam, é essa daqui, tá bom? Beleza. Voltando aqui para o jogo. Vamos testar aqui no jogo Tomb Raider, porque ele é muito bom, né? De testar devido a sua jogabilidade e tudo. Então ele é bem bacana de fazer esse teste. Ó, como vocês podem ver, ó. Já funciona normalmente aqui o jogo tudo certinho. Agora só que acontece o seguinte, certo? Devido a ser um Pro Wireless Controller, ele não é patente nem da Sony e nem da Xbox, ele inverteu as teclas. Comigo aqui, provavelmente com você, sei lá. Às vezes é questão de versão do Windows, não sei. Isso aí fica desconhecido. As teclas são invertidas. Ali está ali selecionado continuar o game e está dizendo que eu tenho que apertar a tecla A para continuar. Se eu apertar a tecla A, ó, nada acontece. Então, em resumo, para vocês entenderem o que acontece no jogo, no joystick, eu já acho que está ruim, está com problema, não. Está invertido. Então, os jogos da Steam, para mim, eu tenho que lembrar sempre. Toda vez que o Steam falar que é A, é B. Se falar que é X, é Y. E vice-versa, certo? Eu posso vir em opção, posso mapear o joystick e fazer ele inverter tudo aquilo ali. Certo? Isso daí já é uma questão, mas não tem que se preocupar com essa parte, porque o controle é totalmente funcional 100%. Mas, provavelmente, as legendas ali sobre o joystick, provavelmente, é invertido por questões de drive, né? Devido aos drives da Xbox, do Playstation e tal. Então, pronto. Se eu apertar a tecla B e continuar, ó, ele sobe o game. A mesma coisa ali, ó. Ele fala que se eu apertar a tecla Y, eu vou entrar no assistente para apagar o game, ó. Se eu apertar a tecla Y, não acontece nada. Mas, se eu apertar o X, ó, ele pergunta se eu quero deletar, ou seja, ele inverte. Então, é só isso aí que eu quero estar mostrando para vocês, que acontece essa inversão nos botões do controle do Pro Wireless Controller. Tá, gente? Pronto. Aí, aqui, a gente pode voltar aqui. Vamos testar agora o que é importante, né? Continuar no A, no caso, não é no A, é no B. Certo? Vou mostrar para vocês aqui como é que fica a jogabilidade, para vocês verem que não tem delay, não tem trava, não tem nada. É o joguinho normal, mas eu sou um... Eu gosto de jogar mais as coisas no teclado, então, gente, eu sou meio nilbão para controle. Então, vou estar jogando meu tontão aqui, só para vocês verem aqui uma gameplay aqui, ó. Que vocês podem ver, ó. Funciona tudo certinho. No gatilho esquerdo aqui, eu faço a mira. E no gatilho direito, eu pressiono e seguro. Posso dar o tiro aqui e tal. Eu sou ruim de mirar. Certo? Provavelmente aqui, esse botão aqui, ela esquiva. No botão A, no botão B, ela pula. No botão X, ela dá o golpe com o machadinho, né? Beleza. Aí, está vendo aqui, ó. Aperta X para poder você fazer a carga aqui, recarregar. Se eu aperto, ele dá o golpe, não é o X. Lembre-se, é o contrário, ó. É Y, né? Então, é só isso para ter cuidado. Mesma coisa aqui, ó. Para consultar aqui a cabaninha no X. Não, não é no X. É perto Y e aí consulta. Beleza? É só isso aí para vocês entenderem. O joystick é totalmente funcional, mas devido a... Deve ser questão de drive, essas coisas. Ele está funcionando invertido. Beleza? Agora, vamos mostrar um outro jogo. Vamos mostrar agora num jogo da Xbox Game Pass, né? Para quem tem assim na Game Pass aí e tal. Bom, eu estou aqui na distribuição de jogos da Game Pass da Xbox. E o jogo que eu vou testar é o Studeo Valley, que ele veio agora recentemente para jogar no PC, né? No caso aqui, está na Game Pass, para quem paga, né? Eu pago a Game Pass e eu gostei muito, né? Porque eu sempre quis jogar Studeo Valley, mas nunca me peguei para comprar. Pronto. Ó. Como vocês podem ver, ó. Ele funciona normalmente. A seta do mouse, deixa eu ver se funciona. Não, funciona muito pouco aqui. Mas, ó. É o mesmo esquema. Pode ser apertar a tecla A. Ele não vai, porque aqui deve estar tudo invertido. Então, provavelmente, é no B, né? Para estar você confirmando as coisas no jogo. Buscando o jogo. Esse daqui é um jogo que eu estou brincando. Adorei muito Studeo Valley. Estou jogando praticamente num mapinha que é só o meu. Mas o jogo é tão gostoso de brincar esse farmzinho de fazendinha. Pelo amor de Deus. Ah, você consegue controlar a seta do mouse aqui. Deve ser do próprio game mesmo. Essa diversificação de ter sido uma extensãozinha. Mas aqui, ó. Roda normal. Acesso o menu aqui. Acesso aqui também. Aqui é onde dá o golpinho com as ferramentas. Aqui também chama menu. Chama menu aqui também. E a tecla B, no caso, é que interage com os objetos. Quer ver? É, interage com os baús. Beleza. Aí, para decorar agora os comandinhos. Eu estou jogando meio que na raça, né? Aí pronto, ó. Aqui vamos... Vamos arrebentar alguma coisa, ó. Nos gatilhos eu troco a ferramenta. Ó. Funciona tudo certinho. Tudo redondinho. Para o PC. Aí. Catando aqui umas pauzinhas, umas plantinhas. É bom que não precisa ficar apertando, né? Só manter pressionado. Eu gostei por causa disso, entendeu? Vale também. Até para isso, deu conforto para o jogador. Para você não ter que ficar apertando. Ih, já estou com o inventário cheio. Bom. É esse o vídeo. Espero que tenham gostado dele. Mostrei como configura, como ele se instala e tudo. Tem que ter anteninha Bluetooth. Eu deixei aquelas... Aquelas... Aquelas versões de drives ativadas no Steam, né? Para quem tiver interesse, se quiser mapear igual eu. Certo? Roda na Game Pass do Xbox. Em todos os jogos, Manel? Não sei. E na Steam? Em todos os jogos, Manel? Também não sei. Então, é questão aqui... Eu testei em duas plataformas, em dois jogos que eles são meio que ativos para mim, que eu estou jogando com frequência. E aprovei, né? Eles satisfazem todos os requisitos. Beleza? Então é isso, pessoal. Não deixe de deixar o joinha aí, de se inscrever no canal. Compartilhe aí para quem tem esse controle aí. Tem o Nintendo Switch. E gostaria de estar aproveitando esse joystick no PC, porque às vezes tem um joguinho para PC e não quer jogar no PC porque não gosta de jogar no teclado e no mouse. Eu já sou muito mais fã de teclado e mouse, mas eu vou deixar um controle perto de mim aqui, porque tem jogos como esse Studeo Valley, que vale a pena brincar no controle e tal. É bem relaxante, você fica mais confortável, não fica com a frente aqui nas teclas, né? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Um abraço aí a todos. Valeu. Falou. E tchau. E tchau.